Opinião com Quirino Ribeiro Bem minha gente, você acredita que o juiz Sérgio Moro, aquele que está à frente das investigações da Lava Jato, aquele juiz lá de Curitiba, ele tem tempo para alguma coisa? Eu imaginava que não, mas eu li uma matéria que me chamou a atenção, ele nos tempos, nos momentos, os poucos devem ser momentos que ele tem de folga, ele está lendo uma coletânea de artigos sobre os 20 anos da Operação Mãos Limpas feita na Itália. Essa Operação Mãos Limpas na Itália, vocês devem recordar, foi uma mega investigação que trouxe à tona uma coisa que parecia impossível, expurgar do Estado italiano organizações mafiosas centenárias. Os acertos e os erros que aqueles juízes lá na Itália tiveram na Operação Mãos Limpas, está servindo de exemplo e de pesquisa para o juiz Sérgio Moro, que conduz com mãos férreas e com muita qualidade essa Operação Lava Jato no Brasil. Aliás, ele, Sérgio Moro, é uma esperança para milhões de brasileiros que não aguentam mais tanta roubalheira, tanta corrupção nas estruturas do governo. Sem dúvida alguma, suas ações com a parceria com a Polícia Federal e com o Ministério Público, exerce a justiça e a verdade, aquela onde ninguém, nem o mais poderoso que seja, está acima da lei. Esta é a determinação e atribuição feita pelo juiz Sérgio Moro. Queira Deus e que nós tivéssemos outros tantos Sérgio Mouros por aí pela vida, para tentar segurar, como a Itália conseguiu segurar na Operação Mãos Limpas, aquela grande máfia que existia durante centenas de anos. E aqui estamos próximos de chegar perto. É isso aí minha gente, um abraço e eu alto amanhã, se Deus quiser, sempre em nome das reunidas. Um abraço, até lá.